Gostaria de dar boa noite e boas-vindas a todos os presentes aqui desse evento, desse webinar. Primeiramente, gostaria de avisar que o evento está sendo gravado. Também gostaria de solicitar para as pessoas que estão aqui nos assistindo que fechem os microfones para não haver interferência externa na palestra e que seja muito proveitosa para todos vocês. Agradeço a palestrante Cláudia, doutora Cláudia Carvalho, que está aqui conosco, que é membro da ANAD também, doutora Cláudia da Costa Bonardi Carvalho. Ela é advogada criminal há mais de 20 anos na nossa gloriosa Cidade Maravilhosa, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade de Estado de Sá, é especialista em compliance pelo IBF e autora de livros e artigos na área de cybercrime e de compliance criminal. Ela é membro do nosso Comitê de Crimes Digitais e ela gentilmente dispôs aqui do tempo dela para nos ensinar um pouco, passar um pouco da experiência e do conteúdo acadêmico da doutora Cláudia para a gente aprender um pouquinho sobre compliance criminal. Vou passar a palavra para o Ricardo, nosso presidente da ANAD, e depois o Ricardo passa a palavra para a Cláudia para ela começar a palestra e a gente começar o bate-papo sobre compliance criminal. Muito obrigado. Legal, obrigado Marcelo. Primeiramente gostaria de agradecer em nome da ANAD, doutora Cláudia, pela disponibilidade. É um tema novo para muita gente, principalmente quando a gente começa a estudar a privacidade e proteção de dados e nos aprofundarmos no compliance. Inevitavelmente, esse tema criminal, ele é muito importante para nós embarcarmos aí no nosso conhecimento e em todos os nossos projetos. Então, primeiramente, agradecer aí a sua disponibilidade de ajudar todos nós aqui, membros, inclusive eu também, a aprender e me aprofundar um pouquinho nesse tema de compliance criminal. E passo a palavra para você, tem um ótimo evento, estamos aqui para dar todo o suporte necessário e agradecer mais uma vez. Tá bom? Obrigado, viu, Cláudia? Obrigada, Ricardo. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, de estar na ANAD. Agradeço muito por estar participando dessa associação tão importante. Agradecer primeiro para o presidente Ricardo Cajazeiro a oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz de poder trocar com vocês experiências, os meus estudos, que eu puder fazer, trazer conhecimento para vocês, eu estou à disposição. Agradecer o convite que meu amigo Marcelo fez para participar desse webinar. Fico muito grata aí pela oportunidade. E eu trouxe uns slides que eu acho que são importantes para acompanhar a conversa que a gente vai ter. Não vou ficar falando muita coisa teórica, porque eu acho que é importante a gente tocar no assunto no aspecto prático, né? Até porque eu acho que se dificulta um pouco o entendimento do compliance, às vezes, na parte teórica. Então, você não enxerga certas situações. E, obviamente, a gente vai trazer o assunto para o direito digital, né? Que é o cerne aqui da nossa associação. Bom, então, para começar, eu vou fazer um compartilhamento de tela com vocês aqui. Está todo mundo vendo? Está nítido para vocês? Sim, Cláudia. Melhorou assim a vista do slide? Sim. Para não ficar com aquela cara de PPT, né? Para poder enxergar melhor. Então, não sei se todo mundo aqui tem noção de compliance, mas não tem problema. Eu vou tentar passar rapidamente pela parte teórica para ninguém ficar perdido. E o objetivo da gente aqui é falar de criminal compliance para empresas, um tema que se vê muito na academia relacionado à responsabilidade penal da pessoa jurídica, acordo de leniência, delação premiada, mas, assim, são coisas que já, na minha opinião, são o final da linha do programa de compliance. É quando tudo deu errado. Então, eu acho que a minha proposta é trazer o compliance permeado no programa todo da empresa. O criminal compliance vai estar distribuído em todos os aspectos do compliance. Então, vamos começar aqui a nossa apresentação de uma coisa que é primordial, que é o seguinte. Eu me interessei por esse tema compliance, como o Ricardo falou, eu sou advogada criminal e vi muitas situações nos processos que eu trabalhei, são 20 anos de experiência, que eu entendo que são problemas que decorriam da má gestão da empresa, problemas de governança e problemas que podiam ser evitados, né? E por quê? Porque tudo se resumia a uma palavra só, que é ética. E a gente pensa logo em ética naquela coisa filosófica, naqueles conceitos dos filósofos do direito, né? O que é a ética para a gente, a ética do ser humano, né? Dos valores para a vida em sociedade, valores de convivência social saudável. Aí você pode pensar, ética, solidariedade, preservação do meio ambiente, são todos os valores que são importantes para a vida em comum, né? E no caso, a gente pensa, a ética se aplica só a pessoas? Será que a empresa não tem uma ética? Porque a ética é o modo de ser, né? É o modo de interagir com as pessoas, né? Os valores que você aplica na sua relação social. A empresa não teria também o modo de ser? Então, a gente também percebe que as empresas trazem esse conceito de ética para o modo de ser delas, que é o modo de fazer negócios. É o modo de interagir com esse mundo corporativo, de interagir com seus funcionários. Então, ela também tem esses valores que a gente prega na nossa vida, né? Que valores? Aí a gente lembra das empresas colocando nossa missão, né? Naquela parte institucional, respeitar o meio ambiente, valorizar funcionários. Então, tudo isso faz parte dessa ética que a empresa precisa ter no seu dia a dia para atuar, para fazer negócios, né? Tudo o que ela precisa aplicar. E essa ética, como é que ela se materializa? Só um instante, que eu dei uma adiantada aqui sem querer. Essa ética se traduz em boas práticas, né? Você ia falar alguma coisa, Ricardo? Qualquer que ia falar. Na verdade, uma coisa que muita gente acha que às vezes é uma palavra no vazio, mas não é, que está diretamente ligada a isso que você está falando, é a cultura da empresa, né, Cláudia? Claro. Você fala assim, a cultura da empresa. E você fala, ah, isso aí é frescura e tal. Mas quando você vai em empresas, advogando ou prestando serviços, ou observando, basta um olhar um pouco mais atento, e você percebe que aquele conjunto de pessoas tem um modo de tratar as questões, né? Que é o que você falou, a gestão, né? Que começa no exemplo dos seus líderes, né? A liderança. Como ele transfere para os seus subordinados a cultura que ele traz de dentro dele para o dia a dia de trabalho, e isso vai enraizando. E é uma empresa, por exemplo, que faz uma opção de fazer coisas erradas, ou uma empresa que resolve cumprir essa missão que você falou, que está ali no site, que está ali institucionalizada, mas a materialização dela no dia a dia depende muito do material humano, da liderança, né? Dos gestores e dos diretores, né? Exatamente. O que eles vão, na prática, fazer e não deixar esses valores só em abstrato, como você falou, né? Vai ficar só bonito para estar no site, para passar num comercial da televisão, né? Então, essa ética tem que ser materializada. Não adianta você falar, temos uma cultura, mas em que sentido? Você tem a ética traduzida nas boas práticas, que a gente fala de compliance. Que práticas são essas? Evitar, por exemplo, no caso das empresas, você contratar o fornecedor que é de propriedade de um amigo seu. Mas aí você pode pensar, qual o problema do meu amigo? De repente, o seu amigo não tem problema, mas essa empresa do seu amigo tem um sócio, e com esse sócio pode ter problema, porque ele, para construir a empresa com o seu amigo, ele pode ter colocado recursos provenientes de ilícito, né? O investimento que veio da milícia, por exemplo, né? Aqui no Rio, infelizmente, gente, isso é bastante comum, né? Então, a gente tem que falar isso, né? Existem ramos aqui, para vocês terem uma noção, laboratório farmacêutico, isso é comum, para não parecer que eu estou viajando, inventando, né? Surgiu, de repente, no mercado aqui um monte de marca nova de laboratório de remédio que você nunca ouviu falar. Então, assim, são remédios que até se contestam eficazes e tal, então, que laboratórios que do dia para a noite surgiram são esses? Então, essa é uma prática ruim, né? Você contratar um serviço que não está com uma qualificação comprovada, eles não têm uma reputação no mercado, então, isso não é uma boa prática. E qual a importância da boa prática para o dia a dia da empresa? É evitar o risco, né? O que é o risco? É tudo que vai colocar a sua empresa, a possibilidade de ter um processo, de trazer dano de imagem, dano financeiro, perda de negócios. Então, a ética e as boas práticas têm essa finalidade, de evitar que a empresa corra riscos e que esses riscos se materializem. E passando a falar de risco, você tem o risco em todos os negócios. Não existe nenhum negócio que não tenha risco. O risco mais bobo que pode ser riscos do dia a dia, risco de você comprar, como eu falei, de um fornecedor e ele não te pagar, risco de você estar agora sem cliente, porque a gente está vivendo num momento de crise, né? Porque muita empresa teve que... Como os restaurantes aqui no Rio, né? Para essa coisa do lockdown estão fechando. Nem todo mundo está conseguindo viver de delivery. Então, são coisas que existem os riscos calculados. E o risco que chamam agora de o risco cisne negro, né? Que é aquele que ninguém imaginava que fosse aparecer, né? Tipo esse risco da pandemia. Quem ia imaginar em 2019 que havia uma doença que ia afetar o mundo inteiro e afetar o mundo dos negócios e um monte de gente perder emprego. O que tem de gente passando fome no Brasil, né? Na dificuldade. E muitos negócios fecharam por conta disso. Então, o risco, ele está... É da natureza, né? Você ser empreendedor é se arriscar, né? Então, você acaba pagando para ver... Você se coloca como uma pessoa que está disposta a ter um apetite de risco e suportar esses riscos no desenvolvimento do seu negócio. Então, dentro dessa categoria de diversidade de riscos, a gente entra no risco criminal. Que é o pior risco, né? Que, na minha opinião, uma empresa, um empreendimento está sujeito, né? Os riscos criminais são esses riscos que justamente é de violação da lei penal, né? A gente vê no dia a dia uma série de riscos criminais para qualquer negócio. Você pode ter um negócio pequeno, não importa o porte, e o risco criminal vai existir. Vou dar um exemplo, assim, bem bobo. Ah, eu vendo brigadeiro gourmet. Tá bom. Pô, brigadeiro? Qual o risco criminal do brigadeiro gourmet? Tá maluca? Não. Você, de repente, faz o brigadeiro numa cozinha que não tem condições de higiene, né? Suficiente para você fazer aquela manipulação do produto, vender, de repente, na tua porta. Já não estou nem falando de pandemia, que é tudo online. Mas alguém comeu, passou mal e chama a vigilância sanitária e alguém vai lá na tua lojinha, na tua cozinha, no que for, e você vai ser multado. Você vai parar na delegacia do consumidor, porque você está vendendo mercadoria em condições impróprias de consumo. Isso é um crime. As pessoas não sabem, mas o código do consumidor tem uma parte criminal, né? Então, você tem uma gama de riscos enorme. E a gente, quando pensa em risco criminal para a empresa maior, seria a sua negação fiscal, que é você não pagar seus tributos. A lavagem de dinheiro, que acaba que no Brasil existe uma indústria da lavagem de dinheiro. Os crimes de corrupção, que entra governo, sai governo, de que vertente política for, continua existindo. Enfim, é uma quantidade de riscos que se está sujeito no dia a dia, como eu falei, quando eu comecei, por decisões tomadas pela governança. Às vezes, estratégias, não digo propositais para o negócio crescer, mas culposas, como a gente fala em direito penal, mal calculadas, ou então não se analisa todas as consequências sobre ela. Ou, às vezes, são propositais mesmo. Tem gente que se arrisca a ponto de cometer um crime porque acha que vai ser bom para o negócio. Você vê isso muito nos crimes de sistema financeiro, de gestão temerária, por exemplo. Você vai ter um crime onde você tem as regras da instituição financeira para fazer financiamento para alguém, conceder empréstimos, e acaba que alguém consegue o empréstimo na base, sei lá, da amizade, e ele contraria todas as regras de concessão desse empréstimo, porque a instituição está achando que vai ter um lucro e vai ser bom. Enfim, isso aconteceu em São Paulo há mais tempo, com uma socialite famosa, que conseguiu um financiamento de um banco, que depois foi questionado na justiça, que justamente foi uma coisa temerária, contrariou a orientação do banco, e ninguém entendeu por que aquilo saiu. Mas, enfim, acontece esse tipo de coisa. Às vezes, são decisões, são coisas que se prefere fazer, pagar para ver, mas, às vezes, pode virar um problema criminal. E, relacionando o compliance com o risco criminal, o compliance, justamente, para quem não sabe, eu vou repetir, porque pode realmente ter quem não saiba, mas a maioria das pessoas já ouve falar que compliance vem do inglês, do verbo de comply, que está em conformidade, em conformidade às leis que regem o seu negócio, em conformidade às normas administrativas, boas práticas empregadas na condução desse negócio. Então, o compliance tem, de uma forma genérica, o escopo de mitigar os riscos, todos aqueles riscos que eu falei, não só o criminal, os riscos do dia a dia, o risco de contratar com uma empresa que está para falir, o risco de você estar em crise e não ter cliente, e, obviamente, o risco criminal está, justamente, inserido no compliance. Mas, o que eu quero destacar, risco criminal e compliance? O compliance tem, como vocês devem imaginar, ramificações. Vou dizer, Cláudia, tem compliance trabalhista, compliance tributário, uma série. Hoje tem compliance da diversidade, mas, assim, são ramificações do compliance que fazem parte dele, mas o cerne do compliance é evitar risco criminal. Até porque, nas origens do compliance, quando surgiu, na década de 90, os grandes escândalos de corrupção, que, pela internet, que só pela internet puderam vir à tona, aquele da Samsung, que é o clássico, da década de 90, do pagamento de propinas para participar de licitações. Então, todas essas leis que foram criadas para mitigar riscos, elas voltadas e são essencialmente para o risco criminal. Então, os programas de compliance, o objetivo principal deles deveria ser mitigar o risco criminal. Porque, até quando você pensa nessas outras áreas de compliance, que eu falei, tributária, trabalhista, diversidade, uma situação dessas pode descambar num problema criminal também. Por exemplo, é compliance da diversidade. você colocar nas empresas, estimular a contratação de pessoas trans, contratação de mais pessoas negras. E aí, aconteceu uma situação de discriminação de alguém que foi promovido, com base, prejudicando essa pessoa. E aí, você cai no crime de racismo, porque você está negando uma oportunidade de uma pessoa de ter acesso a um cargo baseado em raça, uma opção sexual. Aí, pronto, vira um processo criminal. Você é no trabalhista também. Você pode adotar certas pláticas na empresa que podem virar um processo criminal. As pessoas não sabem, mas tem uma parte do código penal que é dos crimes contra a relação de trabalho. Então, por exemplo, um crime, frustração de direito trabalhista. A pessoa... Eu já vivenciei uma situação de um cliente que a empresa demitiu essa pessoa e ela botou a ação trabalhista, direito dela. E depois, esse chefe antigo chamou na empresa para constranger a pessoa a tirar a ação para o que ia fazer, ia acontecer, não sei o quê. Enfim, virou um caso da Polícia Federal. Então, por isso que eu falo, o cerne do compliance mesmo é a mitigação do risco criminal. Todos esses outros compliance e outras modalidades de risco são periféricas, elas agiram em torno disso. Mas o objetivo da FCPA dos Estados Unidos, do I.A.K. Bribery da Inglaterra, da Lei Sapin, da França também, é tudo para mitigar a prática de atos de corrupção, suborno, tudo isso que foi ligado ao risco criminal, que é algo mais, digamos assim, é a prioridade para se mitigar dentro do compliance. E, no caso do Brasil, o principal instrumento, como eu já falei de várias leis estrangeiras, prática dos nossos programas de compliance, é a nossa lei de corrupção, a 12.846, a lei de 2013. Na época, não sei se vocês sabem quando essa lei foi editada, já estava com aquele programa da Petrobras, já estava acontecendo toda a descoberta dos pagamentos de propina, toda aquela confusão toda com os políticos, só que isso não tinha estourado aqui no Brasil, porque a Petrobras é uma empresa que tem ações em bolsa, na bolsa americana. E lá, então, já tinha havido essa denúncia, que a investigação já tinha começado e, digamos assim, que uma das condições para deixar a situação da empresa menos pior dentro daquela investigação nos Estados Unidos era a edição da nossa lei de corrupção, que a gente assinou um tratado internacional de combate à corrupção e a gente não editou a nossa lei, ao contrário de vários países. Você vê que a lei é de 2013, o FCPA americano é da década de 70, a UK Bribery do Reino Unido é de 2010. A lei Sapan saiu depois, mas já está na lei Sapan 2. Então, assim, a gente foi meio que na pressão obrigado a fazer a nossa lei de corrupção. E essa lei é importante porque ela trouxe uma coisa inédita que, desde que a gente estuda, quem é advogado aqui sabe que a gente ouve, pelo menos ouve há 20 anos atrás, ah, só pobre vai para a cadeia, agora as empresas são processadas também e empresários também são presos. Embora possam sair depois, ter benefício, o que for, mas já foi um avanço. E essa lei trouxe a responsabilidade civil e administrativa, não é criminal, da pessoa jurídica, por atos de corrupção contra agentes públicos, no caso, pagamento de propinas para ter vantagens, para não lançar um tributo, por exemplo, fraude nas licitações, nas concorrências, crimes de obstrução de justiça para evitar seguimento de investigação, para não se descobrir determinadas coisas. E, além de tudo, um ponto importante é que essa lei prevê que o executivo, que está envolvido num ato de corrupção, dentro do que está sendo apurado, relacionado àquela empresa, não está excluída a responsabilização penal dele, pessoa física, por aquele ato de corrupção, ou então de outro crime que ele possa estar envolvido. Então, a lei trouxe a responsabilização da empresa, em separado, civil e administrativa, e a criminal do executivo. E o que o compliance tem a ver com a lei anticorrupção? Porque, no artigo 7º dessa lei, ela tem uma previsão de, no caso da empresa realmente está envolvida nesses atos de corrupção contra o poder público, e, em relação a isso, vão ser aplicadas penalidades, pagamento de multa, impedimento de contratar com o poder público, entre uma série de penalidades. Essas penalidades poderiam ser atenuadas se a empresa tivesse um programa de integridade, de anticorrupção, que tivesse como bases canal de denúncia para denunciar irregularidades, auditoria e monitoramento, código de ética e conduta para proibir e estimular a ética nas empresas. Então, essa lei, nesse artigo, ela trouxe as bases do programa de compliance. Não só ela trouxe a atenuação da penalidade que ia ser aplicada, mas o que seria o programa de compliance. Então, falando da auditoria e monitoramento, canal de denúncia, código de ética. Então, o nosso compliance foi estruturado dessa forma a partir daí. E, resumidamente, quais seriam esses pilares baseados nessa estrutura que a lei de corrupção definiu, ainda que resumidamente? As pessoas atualmente consideram que existem nove pilares do compliance. Primeiro, até que o Marcelo falou, que é o suporte da auto-administração, justamente a empresa precisa ter uma governança que apoie o programa de compliance, que traga diretrizes para o programa de compliance, de como ele deve ser, como ele deve funcionar, de acordo com o negócio da empresa, de acordo com os riscos que são previstos para aquele negócio. Você tem o dois, que é a análise de risco, que é justamente o mapeamento desses riscos, riscos que já são inerentes, riscos residuais, riscos futuros, riscos que possam surgir em uma parceria com fornecedores, enfim, tudo que puder trazer algum tipo de dano para a empresa. Código de ética e conduta, justamente para estimular dentro da empresa que o ambiente de trabalho, de negociações seja saudável, desestimular aquele pensamento de vale qualquer coisa para se dar bem no trabalho, para bater meta, para, enfim, ficar bem com o chefe, que isso aí, infelizmente, dentro das empresas, é uma coisa, como o Marcelo também citou, existe a cultura e a contracultura da produtividade. Estou até lendo o livro de um filósofo coreano que fala que a gente vive na sociedade do desempenho, a sociedade de bater meta, então é complicado você estar em um ambiente que fala que você não deve fazer qualquer coisa para se dar bem e, ao mesmo tempo, a empresa te cobra também produtividade. Então, isso é um fator que, de certa forma, estimula a criminalidade corporativa. Controles internos, justamente, para, no dia a dia, rastrear essas situações que possam surgir de risco para a empresa dentro das próprias atividades, dos contratos que ela tem firmados, da relação entre os funcionários, comunicação e treinamento, que, justamente, você precisa mostrar coisas, às vezes, muito básicas para os funcionários do que é uma situação antiética, ensinar até a definição de corrupção para ela poder perceber aquilo no dia a dia, falar coisa básica do tipo A, dependendo da formação intelectual daquele funcionário, porque o programa tem que ser para toda a estrutura da empresa, até para a pessoa que serve cafezinho, que varre o chão, dizer, olha, você não deve levar para casa a resma de papel da empresa, porque essa é material da empresa. Então, são coisas do dia a dia que você tem que, literalmente, materializar aquilo para a pessoa poder entender. Canais de comunicação é justamente o canal para você trazer as irregularidades, as denúncias. A gente tem um grande problema hoje em dia sobre isso, porque muitas empresas não apuram da melhor forma, o canal não protege os denunciantes em muitos casos, porque o denunciante tecnicamente é o whistleblower, é o que toca o apito. Esse é um conceito americano do whistleblower. O conceito de whistleblower vem dos Estados Unidos, ligado a direitos humanos, no sentido de que todo cidadão tem direito a denunciar uma coisa que vai contra os princípios da Constituição americana, dos direitos humanos. Então, você, como cidadão, tem direito de falar. Aquele cara, aquele político, está roubando, fazendo isso, fazendo aquilo, afinal, o dinheiro dos impostos sai do meu salário, do meu bolso. Então, essa inspiração fez com que fossem criados os canais de denúncia da empresa para você ser estimulado a falar. Só que também existem pesquisas que mostram que os canais de denúncia, na verdade, eles pegam fatos mais ligados ao dia a dia da relação entre os funcionários, tipo assédio moral, fraude de reibolso. Então, as grandes fraudes brabas, lavagem de dinheiro, um percentual muito pequeno que entra por aí. E até entendo por conta desse medo de não ser preservada a identidade da pessoa, a pessoa sofrer uma retaliação, como pode acontecer, já soube de casos. Sete, investigações internas, que justamente você vai fazer baseado nas denúncias do canal que entraram, que você vai apurar se aquilo tem fundamento, bota o nome de uma pessoa no canal de denúncia e aí vai haver todo um processo para analisar se aquilo tem plausibilidade, se aquilo realmente aconteceu, porque o canal de denúncia pode também servir de canal de vingança, então tem que saber se realmente as coisas têm fundamento. A do Dirigency que você também tem que fazer uma verificação prévia de tudo que a empresa tem de contratos, de candidatos a funções, a pessoa que quer uma vaga de uma posição relevante de gerente, de diretor, do Dirigency de contratação, ver se a pessoa tem folha de antecedentes, infelizmente isso é verificado, não tem jeito, faz parte do serviço de RH de muito lugar, a dirigência dos contratos, ver se os contratos estão de acordo com o posicionamento da empresa sobre determinados temas e o monitoramento e auditoria que vai estar lá ver se esse programa está funcionando da forma que deveria, se ele tem falhas, se precisa ser melhorado, então isso resumidamente é um programa de compliance. Cláudia, dentro desse, desde o exemplo que você deu da brigaderia até esses pilares que você passou, eu acho que algo que falta um pouco para as empresas brasileiras, independente do porte, algo que nas maiores, por uma certa qualificação da gestão e algumas exigências, principalmente quando a empresa pretende fazer um IPO ou tem ações em bolsa, e aí ela procura ter governança, mas a grande parcela ainda não é de empresas nessa condição, eu acredito que a grande parcela de empresas, muitas delas inclusive familiares, acabam, como você falou, levando a resma de papel para casa, seja um funcionário de qualquer hierarquia ou até mesmo o próprio dono que às vezes até mistura as contas de casa pessoais dele pagando com o fluxo de caixa da empresa, mas uma coisa que eu observo e que eu acho que é muito importante dentro desses pilares que você falou aí são a criação da política e de um protocolo de procedimentos. A gente tem visto dentro do contexto da lei geral de proteção de dados, quando você vai fazer uma adequação, que você vai lá, faz o assessment, faz a parte de mapeamento, de fluxos, tudo, é muito perceptível a ausência e o desconhecimento do compliance. Muita gente acha que o compliance acaba sendo para uma empresa grande ou é coisa de multinacional e não é. A verdade é que a criação desses procedimentos de verificação de risco e todos esses pilares que você acabou de passar asseguram aos gestores e aos funcionários a empregabilidade, porque sem empresa você não tem emprego, e aos gestores a possibilidade de ter uma empresa o tempo todo sadia, não deixá-la sadia só para um IPO ou para uma venda. Acredito que você se depare também bastante com isso. Com certeza, porque os problemas estão no dia a dia da empresa, não é só para uma grande operação, então você realmente precisa ter aplicado em todos os seus setores, nas decisões que vão se tomar, você precisa realmente levar em consideração a importância do compliance, não pode ser só como se fala o programa de gaveta, e até pelo porte do negócio as pessoas podem achar isso é para uma empresa grande, não tem condição, como eu mostrei os nove pilares de ter aquilo tudo, ok, eu sei que muita gente não tem, mas startup, por exemplo, não tem, mas startup às vezes é pequena, com duas, três pessoas, e às vezes até se confunde as funções de uma pessoa mais de uma atribuição ali, então tudo é uma questão de adaptação, mas não pode a não ter, porque hoje em dia ninguém quer fazer negócio com uma empresa que não tem nada de mitigação de risco na sua operação, ninguém quer arranjar problema, eu acho que na prática mesmo, antes de pensar em ser punido pelo governo, se você fizer alguma coisa errada, as empresas querem se proteger no ambiente de negócios, então no dia a dia o compliance vai servir para isso, e não tem como escapar, você tem os contratos que eles já trazem cláusulas de compliance, você tem que se comprometer, por exemplo, eu faço nos meus advogados, e eu recomendo que todo mundo que é advogado principalmente criminal, faça isso, porque assim, a OAB não está ainda entrando muito nessa seara, mas assim, existe uma pressão em relação ao honorários imaculados, imagina você receber um pagamento de produto de, sei lá, do tráfico de drogas, eu sei que tem muita gente que advoga para traficantes, para esse tipo de advocacia, mas enfim, eu, como eu não optei por esse tipo de trabalho, eu preciso me proteger para quem vai me pagar, para eu não ter esse tipo de situação envolvendo o meu trabalho, eu também coloco de saber que a pessoa não está naquela situação que eu estou trabalhando ligada a nenhum político, que é a pessoa politicamente exposta, que se considera no compliance, que é um risco, então já peguei caso de gente que recebeu investimento, que ganhou um edital, era uma startup, e aí depois descobriu que esse investimento é ligado a um político que estava acusado de improbidade administrativa, que é crime, então surgem coisas, como eu falei no início, que a gente nem imagina que vão virar um processo criminal, aí o coitado do cara ganhou uma licitação para abrir um restaurante no museu e estava lá envolvido em lavagem de dinheiro, olha só que surreal, restaurante, museu, lavagem de dinheiro, na nossa cabeça isso é bizarro, não teria nada a ver, mas tem, porque o investimento que ele recebeu para poder concorrer nesse edital era um dinheiro sujo, então, infelizmente, a pessoa queria investir, ela queria lavar o dinheiro, ela queria botar o dinheiro em alguma coisa para ele circular, ser lícito, no caso, o restaurante, e ocultar a origem criminosa dele, então, isso é bem complicado. E um exemplo de um crime mais grave, eu acho que a gente, voltando de novo para o gancho da brigaderia, que eu acho que foi um exemplo excelente, e a gente tem aí o caso da boate lá no Rio Grande do Sul, e o caso da cervejaria, que foi, que teve um envenenamento, não sei se você se lembrou. Ah, é? É, não vou nem falar o nome, porque eu conheço advogado. Então, veja, acho que algo falhou dentro dos protocolos ali que permitiu que alguém entrasse com o produto e envenenasse a cerveja, e vieram aí as consequências, agora os gestores estão respondendo até por homicídio. Eu acho que isso é um exemplo bem prático, bem real, de que algo pequeno se tornou gigante e implicou em diversos crimes, não é? Exatamente. Até de homicídio de culposo, porque uma das pessoas que bebeu aquela cerveja morreu, outro ficou com várias incapacidades físicas. Eu vi a entrevista da pessoa, o cara ficou todo doente, porque parece que colocaram na cerveja um produto que, segundo a perícia constatou, não poderia ser usado para produzir aquela cerveja, mas aí foi aquela briga de laudo, pode, não pode, enfim, não entendo de cerveja, mas a justiça entendeu que não poderia e aquilo causou um dano na saúde de quem bebeu aquele lote. É uma pena, porque eu gostava muito daquela cerveja, agora eu vejo no mercado já... É um dano que vai perdurar e prejudicando a marca. Pois é, é o que a gente fala do compliance, se você não tiver, você tem o dano reputacional, você vê, todo mundo ficou sabendo do Brasil, o problema da cerveja, provavelmente, não sei o que aconteceu com essa cervejaria, mas ela pode fechar, ou então fazer como eu vejo muitas empresas envolvidas que tiveram na Lava Jato trocando de nome para você poder, digamos assim, fazer uma analogia direito ao esquecimento, não é? Vamos seguir em frente, mas, assim, será que essa mudança de nome é suficiente? Ah, estamos com uma nova postura. Outro dia até me questionaram sobre isso. Ah, mas você está falando isso por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, teve uma decisão do STF há pouco tempo porque as empreiteiras algumas da Lava Jato Federal, que teve a do Rio também, pediram para continuar a participar das licitações com o governo, que, como eu falei no início, uma das penalidades é não poder contratar com o poder público, não é? Então, parece que algumas conseguiram eliminar o que o ministro deu, e aí aquela história, e não foi uma eliminar pelo que eu vi baseada em mudança de atitude, por isso que eu falei não basta só mudar o nome, foi por causa de um acordo de leniência que essas empresas fizeram no TCU e conflitava com o acordo de leniência feito no MPF, que eu acho que as condições eram diferentes, mas a gente não sabe se as condições foram cumpridas ou não, enfim. Então, a gente fica um pouco assim, será que realmente tudo mudou? Não adianta você vir para um webinar como eu vi daquela vez, dizer, não, nós mudamos, uma nova postura. se eu perguntar na prática, o que você fez para mudar essa postura? Você demitiu pessoas que foram envolvidas no caso? Você está dizendo no seu webinar que, como eu vi a pessoa falar, que teve uma resistência muito grande dos antigos da governança, deve ser, sei lá, dos fundadores da empresa, que tinham umas empresas familiares envolvidas nessa operação. Então, assim, é uma queda de braço. Então, não adianta só trocamos o nome. Tá, mas o que que isso muda? Nada? Vamos ver, né? No dia a dia, essa decisão preocupa? Preocupa, porque a gente não sabe se foi uma pressão política para isso acontecer ou se realmente mudou alguma coisa de verdade. Então, enfim, Brasil, né? E, voltando aqui, esses pilares todos de compliance, né? São voltados, como eu falei, para mitigação do risco, mas existem três aspectos principais que eu destaquei para mitigação de risco no programa de compliance. Qualquer risco, né? Não estou falando especificamente do criminal. A do e-dirigência, como eu falei, que você vai analisar contratos, como eu coloquei, para ver se você está contratando empresa em estado pré-falimentar e qual o risco de comprar alguma coisa, não receber, perder dinheiro, né? idoneidade de fornecedores, como eu falei, que na pandemia, por exemplo, surgiu aqui no Rio de Janeiro, né? E isso até motivou o impeachment do nosso governador, o impeachment de número 4, que já deve estar para sair, né? Que aqui a gente pode pedir música no Fantástico, né? Toda hora tem um governador na cadeia, né? Êêê! Já tem cinco, eu acho, esse aí já está quase lá, não sei o que vai acontecer com ele, né? Mas o processo está rolando e foi na gestão dele, porque do dia para a noite apareceu um monte de fornecedor novo no mercado para fazer venda de produto relacionado ao atendimento dos hospitais, é máscara, é seringa, enfim, eram fornecedores que um CNPJ aberto ontem, ou então o CNPJ, você via lá na consulta a Receita Federal, era empresa alimentícia, falei, porra, alimentícia, vendendo máscara, né? Empresa vendendo respirador, né? Aí você vendia para o poder público e o respirador não vinha porque ela não sabia importar aquilo da China, então, assim, muito oportunista, né? Não necessariamente criminoso, mas isso aconteceu muito aqui no Rio de Janeiro, né? A situação das empresas, se a empresa está aí se escondendo, né? Está com algum problema tributário, abrindo o CNPJ, fechando o CNPJ, né? Aquela coisa toda. As auditorias, que é algo importante, que a auditoria vai ver o dia a dia da empresa, se ela está tendo, as operações estão rodando conforme a projeção dos negócios dela, os prejuízos financeiros, a análise das parcerias que estão sendo feitas, se está de acordo com os projetos da empresa, justamente os controles internos, se eles têm alguma falha, e o treinamento, que você vai justamente passar para o funcionário, como eu já falei, a cultura de compliance da empresa. Mas o que eu quero destacar, por quê? Porque tudo que eu falei do DIGI, essa auditoria, treinamento, está focado no risco do dia a dia, no operacional. Eles não estão focados no risco criminal, se você parar para perceber. Eles acham que o risco criminal pode surgir, talvez, dessas análises todas, de você pegar alguma coisa estranha, mas seria uma coisa eventual. Mas isso tudo que é feito do DIGI, essa auditoria, treinamento, o escopo, não é olhar diretamente a possibilidade de ter um risco criminal. São outros riscos, financeiros, riscos de mercado, risco de processos, da empresa estar com muito processo contra ela e ter um passivo muito grande. Então, nada disso é focado no risco criminal, o que eu acho um grande problema. Por quê? Como é que a empresa pensa no direito penal? Direito penal corporativo. O que é que eles só se preocupam, lembra disso, só em dois momentos. Primeiro, a empresa se preocupa no momento inicial, quando ela cria o seu negócio, quando ela cria aquela estrutura e ela se preocupa em fazer um negócio de acordo com as regras de funcionamento, as regras de receita federal, de vigilância sanitária, como eu falei, se for restaurante, por exemplo. Então, ela vai procurar cumprir aquilo tudo achando que isso te protege de um risco criminal, não necessariamente. Ou, então, no final, ela vai lembrar do direito penal quando tem alguma situação ruim já consolidada, já receberam uma intimação da Polícia Federal, uma citação de uma executiva para responder a uma ação penal, aí a coisa está feia, já tem que partir com acordo de deliência, uma colaboração premiada. Então, você vê que existe o início da linha do negócio, você cumpre a parte cível, administrativa, o que for, achando que está se protegendo do risco criminal e, no final, quando a merda já aconteceu, para remediar a merda que deu. E nesse meio aqui, por que não se faz nada? Por isso que eu falei, por que o risco criminal nas operações daquelas três bases ali que eu falei, de dirigência, auditoria, treinamento, e que não se fala, não se tem estratégia sobre isso, sobre risco criminal naqueles momentos também. Porque a empresa tem um pensamento sobre criminalidade corporativa que já vejo bem consolidado lá pela cabecinha do pessoal que veio me procurar para trabalhar, enfim, conversando com as pessoas, o que passa na cabeça dos executivos. O que a empresa pensa de criminalidade corporativa? Eu falei, efeito avestruz, é a história do fingir que não está acontecendo nada, porque tem uma coisa que até se fala em seminários internacionais sobre auditoria, criminalidade corporativa, falar que tem crime na empresa, criminalidade, criminoso, é como diz a novela Ocone, é haram, é pecado, você não pode falar que nas empresas se comete crime, você vai falar em auditoria, essas coisas, vai ter que falar fraude, perda, desvio, tem vários sinônimos assim para falar suavemente a mesma coisa, né? Então, existe um tabu para se falar sobre isso, né? Por quê? Primeiro, porque eles acham que certas situações, principalmente esse pessoal que é mais antigo nas empresas, que aí é o choque de gerações, acha que tem coisas que são inevitáveis, mas até o que eles pensam tem até uma explicação científica. Tem um livro que eu li de um advogado ótimo lá de Minas, o Ciro Chagas, ele fala sobre teorias sobre corrupção, então, existiu uma teoria da economia da década de 60 que chama Teoria da Graxa Nas Rodas que falava que a economia achava aceitável o pagamento de propina porque o Estado criava entraves legislativas, administrativas para os negócios, então, eles achavam que você fazer isso destravava a economia, então, essa teoria dessa época, e se parar para pensar, essas pessoas são dessa época que pensavam assim, então, não é questão de caráter, é uma cultura, é uma cultura geracional, que pensa assim num determinado momento, porque os caras não prestam, não, eles foram educados, você vê, um conceito da economia que foi aplicado para entender, como eu falei, inevitável, inevitável fazer isso porque eu não vou ter competitividade, que eu vou pagar muito imposto, porque agora na crise a gente está todo mundo apertado, se eu pagar tudo que tem imposto eu vou ficar na merda, vou falir, enfim, o negacionismo da criminalidade corporativa que eu falei, que é justamente você achar que crime não acontece na empresa, aqueles sinônimos que eu falei da fraude, desvio, perda, não sei o que, por quê? O que você vai pensar quando você faz uma auditoria e você vê uma porrada de recibo de serviço que não foi prestado, o que é isso? Você está induzindo em erro alguém para obter uma vantagem ilícita financeira, o que é isso? O que está escrito no código penal no artigo 171? Porra, isso é crime, e vai dizer que não é, que alguém fez aquele recibo sem querer? Impossível, então, é uma coisa que para mim não tem explicação, ou então encarar a questão no aspecto meramente financeiro, porque a solução nesses casos, quando você detecta que tem uma criminalidade corporativa, é a pega e manda e bora, vê quanto é que o cara pegou, desviou, no caso dos recibos, por exemplo, e a sair perto do nosso budget, café pequeno, então, manda embora é isso aí. Aí, o que acontece? Quem vê, se você não leva adiante, não faz um registro, se não opta por isso, acha que vai, deixa assim, manda embora e está tudo certo, não é um estímulo para quem trabalha na empresa para estar vendo ali, ah, o cara foi mandando embora, a maioria das vezes isso acontece para a empresa prefere não se expor e acha que está se expondo fazendo isso, na verdade, e aí manda embora sem injustar a causa, para criar um mal-estar, paga tudo que tiver que pagar e tira a pessoa, mas quem está lá está sendo estimulado, não adianta você ter uma cultura que é falada de uma forma e na prática de outra, então, assim, não tem, não se fala sobre isso, não se, se castiga, não se pune sobre isso, porque existe até um cientista, o Neil Scorb, que ele lançou um livro da psicologia do crime, e ele fala que a pessoa quando comete atos de corrupção sem estar numa posição de liderança, enfim, não é um político nem nada, o cara que fez isso, por exemplo, dos recibos, ele não tem noção dos efeitos coletivos daquele ato de corrupção, ele só pensa no benefício e acha que não vai ter um reflexo na coletividade, que seria, por exemplo, fora da empresa, eu paguei para o cara, viu que eu estava dirigindo, correndo, que nem um maluco, eu dei o cafezinho lá para o cara não me multar, enfim, não fazer nada, não tirar minha carteira, só que qual é o dano coletivo? se você pode estar bêbado, drogado, tomou algum remédio controlado com uma dose exagerada, está com algum problema particular, e aí você vai, bate de carro e mata alguém, então você não vê o dano a longo prazo, então esse cara que está fazendo os recibinhos, ele acha que não está fazendo nada demais, o que é mil reais para essa empresa? Multinacional? Porra, não vou dar prejuízo para eles, então, essa mentalidade, quem é só mandar, o cara mandado embora e quem vê isso, eu falo assim, vou fazer também, vou fazer de um jeito que não me peguem, então, há coisas que têm um reflexo, às vezes, complicado, é um revés que você acha que está resolvendo e está estimulando de forma reversa a criminalidade, e aí a gente chega aqui no criminal compliance, que é justamente o quê? Evitar esse quadro todo que eu falei, você, na verdade, no criminal compliance, eu trouxe uma definição de dois autores aqui, que resumidamente seriam todas as medidas para se mitigar um risco criminal que você pode adotar dentro da empresa, sem existir esse funil, como eu falei, no início de se preocupar com o aspecto regulatório, e no final de ver o que vai acontecer quando o problema criminal já existe, então, ele tem que permear o programa de compliance, a análise de risco criminal, providências de criminal compliance têm que ser tomadas em todas as esferas, em todos os pilares do programa de compliance, tanto que, nesse ponto, é algo que, assim, o advogado criminal, ele não serve somente para patrocinar a defesa de uma pessoa naquela situação final que eu falei da colaboração premiada, do acordo de leniência para negociar com as autoridades públicas, você pode ser aconselhar, ser consultor, ser parecerista nesse aspecto também, então, para vários pilares de compliance que vai precisar se refletir se pode ter uma consequência criminal naquele momento para a atividade da empresa, e de que forma? Aqui eu fiz um quadro que eu relaciono aqueles pilares de compliance, por isso que está com essa numeração aqui, e de que forma o criminal compliance ajudaria, né? Primeiro lugar, né, do suporte da alta administração, as empresas têm tomar muitas decisões estratégicas de negócio, então, muitas vezes alguma coisa que pode parecer sem problemas, como, por exemplo, uma operação de M&A, que é a fusão de empresas, pode trazer problema, eu já tive clientes que teve esse problema, eles eram empresas do mesmo ramo, uma comprou a outra, e aí, o que aconteceu? Houve a migração do acervo da empresa, dos ativos, como a gente fala, ativos físicos, contratos de trabalho, e aí, houve uma falha, eu acho, de compliance, e veio gente da empresa que foi adquirida, que fazia parte do esquema de corrupção com o governo do estado do Rio, e aí, a gente teve um problema na Lava Jato do Rio de Janeiro, então, assim, como é que esse negócio não foi visto, não teve uma due diligence na contratação de funcionários, até porque gente que entrou na empresa passou a ocupar posições estratégicas, e assim, quem é esse cara que está trabalhando aqui agora? ninguém se deu o trabalho de conferir, de ver quem são essas pessoas, e aí, teve um problema criminal seríssimo, está lá na vara desse juiz Marcelo Bretas aqui do Rio de Janeiro. A análise de risco, que você tem, que é o básico dentro do dia a dia do programa de compliance, que você vai mapear todos os riscos de negócio, você precisa ver, por exemplo, ofertas, como eu falei, compra de bens de terceiros, por que que alguém, no caso que eu falei que eu trabalhei, por que que essa empresa está sendo vendida, será que eles já não sabiam o que ia estourar aquele esquema, que aconteceu alguma coisa, então, assim, tem que você fazer um cálculo, as pessoas fazem a matriz de risco, para quem trabalha no dia a dia do compliance, com o programa mesmo, o que estaria envolvido naquela operação, o código de ética e conduta que você tem que é super importante, porque você não tem funcionários na empresa que tenham o mesmo entendimento sobre certas coisas, você tem pessoas de gerações diferentes, como eu falei daquela história da teoria da graxa na roda, e aí a gente entra, por exemplo, o caso do assédio sexual, o que é assédio sexual para a nossa geração, para o milênio, por exemplo, não é assédio sexual para o cara de 70 anos que trabalha na empresa, que é gerente, que é diretor, aquela cantadinha, aquela brincadeirinha, mas que tem funho sexual, é aquele cara que vai usar isso para te constranger a fazer trabalho para ele, te sujeitar àquilo, o suborno, para você perceber, entender o que é suborno, que às vezes o pedido de dinheiro é uma coisa muito sutil, eu já vi isso acontecer até nas delegacias, até contar o que aconteceu uma vez comigo, que as pessoas são muito cara de pau, eu estava na época divulgando para um escritório há muitos anos atrás, foi o primeiro lugar que eu trabalhei, aí o cara virou para mim assim, pois é, situação complicada, tem jogo, doutora? Jogo? Ela responde, não sei, hoje é quarta-feira? Hoje é dia do campeonato carioca? Acho que não, acho que é só amanhã, estou enganada? Meu marido é que sabe melhor dessas coisas de futebol, eu não entendo, o cara ficou culto comigo, mas enfim, você tem que perceber e aprender a sair daquilo com elegância, não bater de frente, a não ser que o cara queira ser escroto com você, te prejudicar, isso pode acontecer em várias esferas, enfim, lamentável, mas as pessoas têm que entender como se defender nessa situação, inclusive. Os controles internos, e a monitoria, o monitoramento e a auditoria que podem detectar que esses controles não estão funcionando e aí você, como consultor de criminal compliance, você pode dar uma sugestão, você está tendo muita perda nesse setor, que eles têm o setor de perdas nas empresas, então, como mitigar esse risco, como eu falei, do reembolso, desses recibinhos falsos, como é que a gente pode ver isso melhor, coibir essa atitude, então, pode sugerir, baseado na criminologia corporativa, o que fazer. Canal de comunicação e investigações internas também, você vai receber as denúncias, como eu disse, para ser apuradas na empresa, mas você, no criminal compliance, você vai dar sugestão sobre o que fazer e também se o que foi dito, o que foi trazido, realmente é uma evidência, pode ser uma fofoca, você tem que ver o valor jurídico daquilo que está sendo falado, se realmente é grave, se aquilo é crime, se não é, você vai dar um apoio para a investigação corporativa, porque as investigações corporativas, assim, viraram um mercado, hoje em dia, e eu acho um pouco perigoso certas coisas, por exemplo, se explora muito na hora da investigação interna, a atitude da pessoa, tipo, ah, piscou muito, mexeu muito o braço, e teve a atitude assim, a atitude assada, são coisas que te falar, pode ter valor para quem está sendo entrevistador, mas na vara criminal é uma coisa bem diferente, até porque você confessar que você praticou alguma coisa na investigação interna, é igual delegacia, você pode chegar lá e dizer que, ah, eu fiz, eu fiz o que você quiser, o Matheus John Lennon, a Odete Reutemann, todo mundo, eu só quero sair daqui e encerrar esse assunto, mas chega lá e vai dizer que foi constrangido, foi coagido, e retirar tudo que falou, porque as empresas não gostam que você tenha advogado na hora da investigação interna, ele chega e fala assim, ah, então não vou perguntar nada, mas você, aí tem que entrar em choque com direitos humanos, direitos constitucionais, então é aconselhável ter um advogado até para fazer esse procedimento, treinamento, justamente, como fazer esses treinamentos corporativos sobre temas que são complicados, temas que, assim, que você precisa entender certas nuances, por exemplo, do trabalho, como eu falei, do pedido de propina que um servidor pudesse fazer, né, no caso, um fiscal do ICMS que viesse na empresa e dissesse, ah, está tudo, a situação está complicada, e o que você pode fazer sobre isso e tal, eu trabalhei no caso aqui no Rio que a secretaria de fazenda andou autuando umas pessoas e autuava numa salinha e chamava para conversar, você tem que treinar o seu funcionário para ver que a porra da salinha você não pode fazer isso, né, você já está se colocando na toca do lobo, né, do diligence também, como eu falei, verificação de idoneidade de fornecedores e de serviços, você também tem que perceber os red flags de criminalidade que existem em fornecedores e em serviços, porque, como eu falei, as empresas de fachada que o CNPJ apareceu ontem, então, são sinais que você vê no negócio que está dizendo isso aí vai dar merda, pode mudar agora, mas vai dar depois, então, assim, é uma lista aqui de coisas que você está vendo que o criminalista ele pode mostrar numa empresa e se ela estiver disposta a entender e aceitar que ela está se sujeitando a uma coisa que vai dar um problema sério no futuro, mas, como eu falei, é o apetite de risco que você aceita ou não se sujeitar. E também, sem deixar de fora falando tanto em risco criminal, em compliance, afinal, estamos, né, na comissão de crimes digitais, aí alguém está pensando, puta que pariu, não estamos falando nada de crime digital de nada aqui, vamos falar sobre isso, né, o crime cibernético, gente, também não toma lucra, né, não estou falando de uma coisa nada a ver, a gente tem que tocar nesse assunto porque um dos riscos criminais mais graves hoje em dia é o crime cibernético, você não só tem os problemas criminais do dia a dia, que eu já fiz a lista, né, dos mais bravos, mas o cybercrime está virando uma coisa cada vez mais assustadora, você vê pesquisas que já existiam antes da pandemia, das empresas que estão sendo atacadas, o percentual dos ataques, o quanto ele aumentou, e o home office trouxe esse incremento desse risco, né, para a empresa, você vê que esse gráfico em azul é desse ano do Fórum Econômico Global de Riscos que fazem todo ano com empresários, autoridades, governantes, e as nações estão percebendo que uma das coisas mais preocupantes é o risco cibernético, tanto que está aqui em quarto lugar esse Cyber Security Failure, que é no sentido genérico, falhas de cibersegurança, cibercrime, então é preocupante para as economias, para a geopolítica, para o meio ambiente, porque, ah, o meio ambiente tem a ver, porra, imagina entrar um cibercriminoso, como aconteceu há pouco tempo, invadiu, acho que foi nos Estados Unidos, uma empresa, o sistema deles de fornecimento de água, essa empresa era tipo a CEDAI aqui do Rio e envenenou o fornecimento de água, ele conseguiu entrar e fazer uma substância ser colocada ali no sistema, enfim, o cara colocar em risco da saúde das pessoas que vão beber aquela água, a gente tem também usinas nucleares que sofreram ataques cibernéticos, imagina explodir a Angra 1, Angra 2, no ataque terrorista, por exemplo, então assim, o cibercrime é uma coisa que tem que fazer parte da pauta do compliance das empresas, como eu falei, o crescimento é cada vez maior e sobre vários ramos de negócio, o ICISOS, que é uma categoria de executivo de cibersegurança, o Chief Information Security Officer, ele é o cara que vai implantar no dia a dia o projeto de segurança da informação, a arquitetura de segurança da informação que foi desenvolvida, e ele vai fazer o que ele puder e existem muitos CISOS infelizes nessa posição porque a empresa deixa eles de mãos atadas sobre vários aspectos, de não poder implantar certas medidas que eles acham que não é prioridade, que até essa situação da cibersegurança não é o mais importante, então tem que ter todo um processo de convencimento da governança da empresa sobre isso, então eles fazem o que eles podem, eu vi até uma pesquisa falando há pouco tempo que a maioria deles não tem certeza do nível de segurança das empresas sobre o que eles têm que fazer, se vai funcionar ou não, eles fazem dentro da sua limitação, o investimento que ainda é, por incrível que pareça, em grandes empresas não é suficiente sobre cibersegurança, eles querem economizar em softwares, em contratações, em treinamento para funcionário que parece bobagem, outro dia escutei no webinar a pessoa falando assim, não, a gente está investindo em treinamento, porque o importante é você não mandar o e-mail para a pessoa errada, porque aí tem incidente de segurança da informação, não é aqueles negócios de phishing que é desatenção, porra, esses negócios de phishing que é desatenção, tem phishing super sofisticados, tem gente que sabe a segurança que eu já ouvi falar que recebeu mensagem de phishing, que o cara soa pestana ali para poder identificar que aquela porra era falsa, então assim, não vai dizer aqueles negócios de phishing que não é de prestar atenção, isso não é verdade, vários se hoje já tomaram um golpe de pedido de transferência de dinheiro com e-mail phishing e antes de mandar esse e-mail phishing tem gente que pratica o tipo fake de voz para se passar por outra pessoa, para dar aquele reforço engenharia social sobre o envio do e-mail para te convencer que aquele e-mail é de verdade, então não é brincadeira, e o pânico de agora que é o vazamento de dados, né? É, e veja, eu acho assim, existe um leque aberto, né, Cláudia, para os, tanto para os advogados quanto para o pessoal aqui, nossos colegas que são da parte de segurança mesmo, entender bem esse contexto do compliance criminal, dos riscos, para poder dar uma maior segurança para os seus clientes, para os seus contatos, parceiros, né? Você falou do home office, muita gente indo trabalhar em casa com acesso à empresa, a todo o banco de dados, a todo o VPN da empresa indiscriminadamente sem o cuidado devido por pauta muitas vezes justamente de uma orientação tanto do pessoal da segurança da informação que às vezes, como você mesmo disse, é limitado pelos gestores falar, olha, não, você está se preocupando demais, mas a função da pessoa que cuida de cibersegurança é se preocupar como é a nossa, né? Advogado, ah, porque você está sendo catastrófico, você está sendo, amigo, eu estou tentando evitar falar aquela frase desgostosa que é, eu te avisei quando a merda acontece, né? Então, acho que é uma grande, eu sabia que o webinar ia ser muito legal, que você ia passar justamente isso, como a gente precisa prestar atenção para essa questão do compliance criminal, do compliance, desses pilares que você passou, para atender melhor os nossos clientes independente do tamanho, porque o problema, como você falou, o problema acontece na brigaderia e na empresa grande, na empresa média, né? E que isso precisa ser tratado de uma forma mais acurada e que a gente, é nossa função, expor para os clientes isso que você está passando para a gente, não é, Cláudia? Com certeza, eles acham que, como você falou, é teoria da conspiração, é exagero, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de coisa furada do dia a dia que aconteceu, das pessoas acharem que, ah, é besteira consultar alguém da área criminal sobre determinadas situações do programa de compliance, né? Como eu falei, ah, só se preocupa no aspecto regulatório, né? Está achando que, com isso, se evita também o risco criminal, nem sempre, por exemplo, teve há um tempo atrás uma constatação que muita gente estava declarando para a Receita Federal situações sobre as quais incidia a tributação do ICMS, era o fato gerador do ICMS, então você confessava aquele fato, você lançava na declaração, tinha o cálculo do valor, só que o valor não era pago, que a empresa estava com dificuldade, mas se entendia o seguinte, imagino consultando o financeiro da empresa, um advogado tributário, não, importante, sua negação é você ocultar da Receita aquele fato gerador, você lançou, você botou na declaração, você só não pagou, vai acontecer no máximo uma execução fiscal, só que isso estava acontecendo bastante, isso era uma estratégia de empresas que tinham capacidade financeira para pagar o tributo afinal de contas, não ficar enrolando na execução fiscal, fazendo aquelas estratégias todas, e aí o que aconteceu? O STF criminalizou esse tipo de situação, porque começaram a surgir decisões considerando aquilo sonegação, então, tipo, se você tivesse perguntado isso para um advogado criminal, eu falava assim, olha, eu não aconselho fazer isso, porque está formando uma jurisprudência, a nuvem negra, que isso aí vai estourar, o que aconteceu? Estourou, então, considerando que, mesmo que você declare e não pague em determinadas circunstâncias, é equiparado a sua negação, é a mesma coisa do crime cibernético, você não pode deixar determinadas situações se repetirem, como é que se diz, omisso sobre isso, por exemplo, você tem uma empresa de cartão de crédito, está vendo um monte de reclamação de gente que está passando compra no cartão dela e que ela não autorizou, os estelionatos eletrônicos, como a gente classifica, crime cibernético impróprio, que ele pode ser cometido por outro meio, não necessariamente digital, mas se você começa a fechar muitos olhos sobre isso e alguém for fazer um RO para entrar com uma ação cível, mesmo que você não queira seguir com aquele RO, inclusive o estelionato agora tem uma, pelo pacote anticrime você tem que fazer uma representação, que significa você dizer que quer que continue a investigação, então se começa a ter muito RO, vamos dizer, vem cá, por que a pessoa dessa empresa não está prestando atenção nisso? Será que tem gente envolvida? Será que tem algum interesse nisso? Então assim, é aquele deixa disso que você acha, ah não, entrar com a ação cível, cobra da gente depois, a gente não sabe, não é? Dentro desse contexto que você falou de deepfake, eu tive um cliente que infelizmente teve um problema de 100 mil reais por uma clonagem do WhatsApp do filho que mandou uma mensagem de voz e não era o filho e ele transferiu um dinheiro para uma conta a pedido, o filho pediu um favor e uma pena que não veio para minha conta, mas foram 100 mil reais transferidos para um esterionatário com o uso de um perfil de WhatsApp com a foto do filho com mensagem de voz, então lamentavelmente esse pessoal se aperfeiçoa para fazer coisa errada, não é? Então é tudo que nunca é importante, não é? Então assim, tem coisas que você realmente não pode fechar os olhos e agora para a gente que mesmo sendo da área criminal você tem que estar atento a essas coisas novas, principalmente do direito tecnológico, você tem que, aí já entrando no próximo slide, que é entender de LGPD que também a criminalidade cibernética está aí, como a gente está falando, você não pode ficar away do direito digital porque os crimes que vão ser investigados agora cada vez mais são crimes cibernéticos, a LGPD e o criminal compliance tem que estar de braço dado, porque o vazamento de dados ele é muito visto como uma questão cível de processo do titular do dado que foi vazado, de punições da NPD sobre esses vazamentos, mas você também tem que entender na sua governança que você tem que implantar uma governança cibernética dentro desse programa de compliance que o vazamento de dado é tudo que o saber crime quer, o dado é a matéria-prima do saber criminoso, então se você tem uma porta aberta uma vulnerabilidade como eu falei a porta de entrada do cybercrime então você precisa que executivos como o CISO eles tenham apoio tenham liberdade de trabalhar e ser entendidos pela governança da empresa que dê condições adequadas para ele fazer a proteção desses sistemas dos dados pessoais porque agora além de você estar sujeito a essas penalidades todas você pode sofrer uma série de ataques essa pesquisa que eu coloquei da KPMG falando que as pessoas já estão bastante preocupadas com vazamento de dados porque assim do ano passado para cá está demais toda hora acontece alguma coisa e aí não adianta verificar se o seu dado foi vazado tá, foi e aí o que eu faço agora? isso aqui é o mais importante né então assim você quer ter relação comercial com uma empresa que não se importa com isso então assim as empresas tem que voltar a sua governança o seu programa de compliance por risco digital como está falando ali 78% desses consumidores ficam com medo de botar os seus dados no sistema de uma empresa e 80% cancelariam esse serviço se soubesse de vazamento tipo nunca mais vou comprar porra nenhuma nesse lugar porque meu cartão de crédito meu CPF foi parar não sei aonde na Dark Web né então você tem que se preocupar e não é só isso um fenômeno agora é o do supply chain do pequeno fornecedor que está virando o braço do cybercrime né o home office como o Marcelo falou virou esse problema porque o cybercriminoso sabe né que a empresa num primeiro momento não conseguiu dar condições para todo mundo ser obrigado a trabalhar em casa todo mundo se virou como pôde e aí você sabe que entrando por exemplo no seu roteador doméstico no seu computador conectado no sistema da empresa você vai fazer uma invasão e vai entrar de uma forma muito mais fácil né então os pequenos fornecedores tem que tomar medidas de proteção por isso que eu falei vou bater na tecla é para qualquer porte de negócio se você é pequeno e você quer ter negócio com o grande o grande vai saber o que você faz minimamente para proteger o seu sistema porque ele não quer pegar tipo assim um covid cibernético que saiu do seu computador né para contaminar o sistema da empresa e o ransomware que é o terror né que é a extorsão digital pelo menos é assim que a delegacia está capitulando essa situação né o tipo penal aqui parado quer prometer causar mal em troca de vantagem financeira né aquela história do pagamento do resgate criptomoedas eu estou com um cliente agora que está padecendo e você fica que nem aqueles negociadores da polícia americana tentando fazer contato para ver se consegue ganhar tempo e descobrir e digo para vocês que muitas vezes tem ex-funcionário por trás dessas situações como eu já tive um caso há mais tempo então assim é uma coisa para se preocupar né coisa de filme americano Edward Snowden não sei o que isso está acontecendo no Brasil né e é por isso que a gente também tem que ter um compliance criminal digital porque o programa de compliance o risco cibernético ele precisa fazer parte da análise de risco do dia a dia do compliance precisa ter justamente a governança cibernética que ela vai estar junto inserida na governança da empresa nas tomadas de decisão de negócio em tudo que precisasse fazer do que for relevante que exponha a empresa aumente a superfície de exposição dela na internet isso tem que ser levado em consideração você precisa ter uma atuação coordenada do DPO e do compliance officer e eles não podem ser a mesma pessoa porque justamente o DPO é grosso modo vai estar responsável pela qualidade do tratamento dos dados pessoais e o compliance officer ele vai auditar o tratamento desses dados se houve algum risco cibernético então os dois não podem ser a mesma pessoa então um tem que estar trabalhando junto com o outro passando situações até porque você pode ter vazamentos de dados provocados por insiders que é o criminoso corporativo que está dentro da empresa não é atacante externo e você também tem o fator humano do incremento do risco digital que você precisa ter a conscientização desses funcionários de que eles tem que colaborar para que a segurança da informação da empresa funcione você precisa literalmente passar para o cara que tem usar o pendrive de casa o que tem meu filho a questão é a gente tem software caro tem a gente tem funcionário tem mas se entrar alguma coisa porque veio do seu pendrive queridão você por exemplo pode paralisar a máquina do setor de pagamento aí você não recebe legal tem que pensar nisso então é o dia a dia da empresa que precisa da colaboração de todo mundo o programa de compliance é para todo mundo de criminal compliance principalmente e agora vou para acabar prometo o Ricardo o Ricardo falou as pessoas que trazem de lá de pacaraca mas é o último fazer o meu jabá enfim eu sou fundadora e instrutora da criminal compliance business school se você quiser entender um pouco mais de risco criminal situações mais específicas até para como o Marcelo falou atender um cliente uma empresa aconselhar alguém a gente tem um curso específico os nossos cursos são EAD videoconferência é na hora que você quiser no dia que você quiser não tem dificuldade e a gente vai tratar de ir mais profundamente desses assuntos você vai entender as posições dos tribunais sobre certas coisas de criminalidade corporativa riscos criminais mais específicos e quem se interessar já estou dizendo aqui que para quem é associado da ANAD eu vou dar 15% de desconto no curso e também para quem não é ainda eu espero que seja que está assistindo aqui a nossa nosso seminário né então a pessoa fala que assistiu que participou que é membro da ANAD então estou dando desconto porque eu sei que não está fácil para ninguém então 15% de desconto e esse é o meu slide de agradecimento é o último Ricardo né para agradecer a minha participação aqui fica tranquila muito bom Cláudia muito bom esclareceu acho que muita coisa deu um início de caminho para para o pessoal entender como isso é importante como isso é significativo e para quem achava que compliance é uma coisa muito simples ou só tem uma vertente entender que não que tem bastante bastante coisa para se pensar para se trabalhar né quando você fala bastante que nem você comentou sobre o DPO as pessoas acabam tendo uma noção tanto do DPO quanto do compliance officer muito simples né muito superficial com a tua palestra deu para perceber que o desempenho do compliance officer é bem extenso e que está ligado né com com o DPO está ligado com o que está acontecendo hoje aí no mundo digital com todos esses cuidados que a empresa e as pessoas precisam ter eu agradeço muito demais pela Nade a tua presença a tua disponibilidade de tempo aqui de estar conosco não só como membro participante da Nade do comitê de crimes mas pelo tempo que você dispôs aqui para para esplanar para a gente aí com bastante experiência com bastante capacidade aí o tema muito obrigada eu fico super desonjeada espero que o pessoal que assistiu tenha ficado satisfeito eu tentei ser o mais prático possível eu não ia ficar fazendo teorização sobre compliance falando compliance na Espanha na responsabilidade pela pessoa jurídica isso aí já tem um monte de coisa na internet aí pessoal pode procurar seu Google está aí para ajudar todo mundo mas estou à disposição se alguém ainda tiver alguma pergunta quiser saber de algum detalhe pessoal que você pergunta escreva no chat as perguntas aí para a Cláudia para o Ricardo poder ir dando uma olhada temos temos duas aqui posso passar já bom vamos lá doutora Cláudia uma pergunta da Ana Sueda Cavalcante com a nova licitação a empresa pode apresentar só um tipo de compliance se o serviço for ambiental bom na verdade o compliance na verdade como eu te disse ele tem os segmentos periféricos o ambiental seria um deles mas ela precisa ter um programa de compliance então o compliance ambiental seria algo que você tem que ver se isso é exigido para atividade que você está se candidatando ou não se você tem necessidade disso na estrutura do teu negócio isso varia bastante tem mais uma pergunta do Ana Sueda se atendeu a sua resposta então qualquer coisa pode digitar novamente tem uma pergunta aqui do Felipe Gustavo Portela Pires membro aqui também da NAD doutora considera que o compliance seja realmente exigido futuramente pelas empresas de pequeno e médio porte que vivam no meio digital pois ele estuda e vive esse campo pois ele advoga no Rio Grande do Sul e tem muito campo para esse mercado eu acho que sim como eu falei no início o compliance ele é adaptável ao teu porte a tua atividade como eu dei de exemplo o meu contrato eu coloco políticas de compliance eu quando me candidato para ser advogada de uma empresa eu tenho o meu diploma lá do curso de compliance que eu fiz eu mostro como eu evito certas situações então assim não é da forma que os pilares de compliance para a empresa grande estão delineados você coloca aquilo da forma que você pode ter dentro do seu pequeno e médio negócio aqui não é questão do LGPD LGPD parece que vai ser adaptada para o pequeno e médio o que eu acho bastante razoável o compliance também é você não pode querer que um negócio pequeno tenha auditoria de Big Four que você tenha alguém que é compliance officer às vezes mas essas funções de alguma forma você tem que mostrar que elas estão presentes na tua atividade de algum jeito maravilha temos uma outra pergunta aqui da Augusta Regina Franco de Oliveira ela pergunta especificamente para o setor público é possível o compliance já é utilizado hoje? já vários estados já tem sua lei de compliance para contratação a gente tem a do estado do Rio que ele justamente ele avalia como é que é o serviço do fornecedor se ele está em compliance se ele atende os requisitos que são necessários da lei para poder fazer a contratação com o poder público se tem por exemplo alguém a empresa foi declarar limidônia para contratar com o poder público em algum outro momento então vários estados já adotam essa acaba sendo uma due diligence de contratação para alguém se candidatar a ser fornecedor né bom tem uma outra na verdade eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao tema que hoje nós falamos muito da questão de corrupção entre os agentes públicos e privados e tem uma grande discussão quando nós falamos do tema corrupção sendo de formativa entre os dois agentes que sejam privados né do setor privado aquela velha propina caixinha aquelas vantagens que um um vendedor dá para o pessoal de compras e isso a gente sabe que infelizmente ainda não não é tão criminalizado em termos punitivos né mas como que a doutora vê essas questões porque tem um projeto de lei né para mudar essa situação e qual que é o seu posicionamento até para não tem muito a ver com a parte digital mas muita coisa se troca via digitalmente até em termos de de bitcoins né que hoje em dia agora a propina está vindo em termos de bitcoins agora agora você fez a pergunta eu lembrei de uma coisa que eu li outro dia que tem tudo a ver com isso assim a gente fala em corrupção que tecnicamente é você pagar uma quantia por um agente público né para fazer ou deixar de fazer algo né corrupção ativa ou passiva né ativa você pagar passiva você aceitar esse dinheiro e a corrupção entre entes privados ela não é criminalizada ainda existe esse projeto mas é você digamos assim é prometeu uma vantagem para conseguir fazer esse negócio em alguns países já existe essa criminalização no Peru por exemplo a corrupção privada já é crime eu acho que assim ainda que se diga que o direito penal é tecnicamente a última raça né a última instância se apelar para se evitar certas situações na sociedade eu acho que a raiz dessas corrupções tão qualificadas é justamente nesses presentinhos privados isso acabou sendo só tipo a evolução do homem né a evolução da corrupção né então eu acho que isso realmente deveria ser coibido para você de certa forma fazendo esse tipo de coisa quando você está sendo punido por estar fraudando uma licitação você está violando o princípio constitucional né da licitação da melhor oferta e tal e na esfera privada quando você consegue alguém para contratar com a tua empresa né para ser um fornecedor que aquele que te interessa vai ter o presentinho você de certa forma está violando o princípio da licitação porque quem garante que aquele fornecedor é a melhor opção para o trabalho da tua empresa para a segurança da tua empresa outro dia eu vi uma notícia que era isso que eu ia falar do tanta preocupação com cibersegurança né aquela coisa de fazer controles internos específicos contra vazamento de dados atividades estranhas no sistema né download de uma porrada de dado e aí faz aquilo tudo com aquela estrutura e aí você pega como aconteceu na Espanha o cara que era siso da telefônica celular né lembra que tinha telefônica celular virou a vivo e tal sim e o cara foi afastado demitido por corrupção porque não adiantou nada a todos aqueles controles eletrônicos que ele negociou dessa forma os contratos para os fornecedores de software da empresa exatamente exatamente em cima disso que eu pergunto porque parece que não mas é muito comum por exemplo num processo de implementação e adequações LGPD envolve todos os departamentos colaboradores tem todo aquele movimento de um ano e às vezes dentro de um de uma conformidade que diz respeito às pessoas às vezes algumas alguns funcionários são aliciados para por exemplo vazar o dado propositalmente sejam dados de cartão dados para um potencial cliente e muitos crimes são cometidos simplesmente porque esse funcionário deu os dados para um outro funcionário que vendeu para um fornecedor que vendeu nós acompanhamos diariamente que isso acontece então eu acho que é realmente seria um um pontapé muito importante para o Brasil principalmente para a LGPD se realmente essa criminalização viesse a estar em vigência já seria um ponto infelizmente as pessoas só deixam de fazer por alguma multa ou alguma atividade delituosa então acho que agregaria dessa forma exatamente que nem agora você vai ter a LGPD penal que eles chamam que é voltada para o tratamento de dados em matéria de segurança pública você tem um crime que estão propondo um tipo penal novo que seria justamente de transmitir dados sem autorização ceder dados esse pessoal que vende dados na dark web que faz essas coisas e aí eu vi uma vez um palestrante que fala assim ah mas o direito penal precisa tutelar isso pô eu acho o seguinte a privacidade eu entendo como uma questão de direitos humanos direitos fundamentais tem países por exemplo como a Espanha que tem um capítulo do código penal é dos crimes contra a privacidade então assim qual a importância que você dá no Brasil para isso tipo o nosso dado não é importante sim é igual aquela propaganda né acho que é do Itaú né imagina isso acontece chega a ser engraçado mas infelizmente é isso que acontece ainda há uma necessidade muito forte de mudança de mindset da nossa cultura a respeito da privacidade né o pessoal não liga muito nem para a senha nem acaba não dando muita importância para a privacidade exatamente aí você vai convencer um cara da governança corporativa como nessas condições no programa de compliance né exato sim muito bom temos mais uma pergunta aqui do Daniel Abreu doutora além da lei anticorrupção existem outras legislações que são apontadas no compliance bom você tem a lei anticorrupção do Brasil né ela é voltada para os negócios feitos aqui mas você tem como eu falei no início legislações internacionais que são importantes que inspiraram a nossa lei anticorrupção né que é a FCPA dos Estados Unidos né Foreign Corruption em Practice Act tem a a UK Bribery que é United King do anti-suborno né que é bribery é suborno em inglês você tem essa lei francesa que é a lei Sapin que escreve Sapin né que é uma lei mais recente e que por exemplo a lei Sapin ela tem uma particularidade se você foi pego em atos de corrupção e não implantou um programa de compliance depois disso isso vai ser considerado crime também por isso que as pessoas não tem noção do quanto nos outros países é levado a sério você tem leis de compliance na América Latina né nos outros países então é importante dar uma olhada né no que eles fazem porque você se é uma empresa que tem negócios em outros países você não está sujeito só a lei brasileira né sim exatamente é e exatamente essa resposta de uma outra pergunta que o Ernesto fez né se considera compliance digital uma vantagem estratégica para empresas que querem contratar fornecer para empresas no exterior exatamente nesse sentido com certeza você precisa porque até vocês que entendem melhor né como você Marcelo sobre isso a GDPR é bem pior parece do que a nossa LGPD né sim ela é bem mais bem mais abrangente complexa e não e certamente né complementando aí a resposta para o Ernesto e acho que para todos certamente quando você tem uma empresa que efetivamente tem suas protocolos seus processos internos e externos suas políticas cumpridas né porque não adianta a mesma coisa que eu falo às vezes quando a gente vai adequar a própria LGPD numa empresa ah mas é só colocar no contrato amigo colocar no contrato você busca vai na internet pega as cláusulas do contrato meia boca e põe no contrato porque assim o problema é a execução do contrato é a vida real desse contrato colocar no papel é uma coisa importante é óbvio mas tem que ser bem colocada do jeito certo e é muito importante que você coloque isso em prática então acho que você precisa se aprofundar no estudo a ideia do webinar foi justamente mostrar esse caminho mostrar que existe um caminho para quem advoga para quem trabalha com cibersegurança que você pode complementar seus estudos que você pode ofertar para os seus clientes e parceiros como eu disse e fazer isso virar prática se não é letra morta põe no contrato mas não faz está na lei mas não faz não adianta nada virar na pena amanhã vou fazer uma palestra na UAB de Santa Mara sobre direito digital e uma parte do que eu vou falar para os advogados que pretendem entender um pouco mais sobre direito digital é justamente como por exemplo entrar numa associação como a nossa que oferta conteúdo que tem seus canais de membros é justamente mostrar para as pessoas que direito digital é uma coisa muito mais ampla e uma das coisas que eu vou comentar é justamente o compliance fala gente você tem fintechs você tem startups você tem LGPD você tem um universo gigante que é o grande propósito da nossa associação e você tem o compliance é preciso e aí você para ser um profissional de cibersegurança de TI que quer conhecer um pouco do direito que é híbrido que tem as duas formações como o Ricardo aqui nosso presidente para você que é advogado você precisa estar o tempo todo estudando advogado que não estuda e que acha que o caminho é um só para as coisas não tem esse valor agregado a mesma coisa para as empresas uma empresa que não tem essas práticas tende a ficar para trás em algum momento numa disputa é aquele ponto que falta num concurso público é aquele ponto que distancia você dos demais concorrentes de mercado exatamente a gente está num momento que assim quando eu me formei parece que eu sou muito velha a gente estudava e escolhia uma área quando se formou na década de 90 a gente escolhia o que agradava mais no meu caso foi o direito penal eu falo sempre que assim eu gostava de penal me apaixonei e não casei com direito civil foi sempre direito penal mas o que acontece não tinha essa visão multidisciplinar que agora a gente tem que ter das coisas não basta só eu saber direito penal agora eu tenho que saber direito digital eu tenho que saber compliance porque quando eu for pegar como eu pego um processo contra um gestor de uma empresa acusado de alguma coisa uma das questões que se pergunta em jurisprudência é sobre a situação do programa de compliance aí você hum não sei aí não dá né não dá exatamente mas perfeito eu acho que só a última pergunta só para nós fecharmos aqui o painel é uma pergunta da Yasmin Wong doutora qual é a recomendação para um graduando estudante de direito né que pretenda seguir carreira em compliance qual o perfil do profissional de compliance bom perfil do compliance para quem quer trabalhar com isso eu acho que de certa forma parece com do empreendedor né saber lidar com risco né então você tá ali sempre vai estar numa carreira que você tem que estar sempre se atualizando os riscos são cada vez mais sofisticados principalmente de criminalidade né como eu falei lavagem de dinheiro uma lavagem de dinheiro com criptomoeda então você vai estar sempre tendo que estudar coisas novas você vai ter que correr principalmente atrás dessa parte de tecnologia então como eu disse não vai bastar só você ter uma formação mesmo que você não seja criminalista né mas se você quer ter uma posição para trabalhar numa empresa ou você quer ser um consultor independente um advogado você vai ter que ter além do diploma de direito ter o curso de compliance um curso mais específico para o compliance que você quer trabalhar como eu falei que tem os compliance periféricos para o lado ambiental tem uma formação em compliance ambiental tem compliance tributário trabalhista então assim e não é específico privativo de advogado você pode trabalhar com compliance sendo de outras carreiras também né porque nesses cursos eles passam coisas sobre outros temas outras esferas do conhecimento então você tem que correr primeiro atrás do conhecimento básico e se especializando né é da mesma forma acho que é uma função muito parecida com a do próprio GPO o pessoal me fala assim precisa ser advogado não precisa conhecer um pouco da norma óbvio eu tenho colegas que trabalham com compliance e periféricos que não são advogados mas que conhecem muito de um tema e foram fazer um curso de compliance né acho que o grande a grande pegada pra quem é advogado é justamente o fato da gente ter uma facilidade com a parte de humanas e a parte de interpretação das normas entendimento da doutrina da jurisprudência essa visão estratégica que pra nós é um pouco mais fácil né mas nada impede que você faça o curso de compliance criminal sendo um engenheiro que vai trabalhar como DPO ou como compliance quando você como você falou pra ser um profissional consultor pra trabalhar você quando você mostra que você tem valor agregado é o mesmo diferencial da empresa que coloca o compliance em prática né a verdade é que poxa o cara aqui é engenheiro mas ele tem um curso aqui de de LGPD ele tem aqui um curso de compliance o cara ele é multidisciplinar né é um pouco aquela teoria do pai rico pai pobre né o cara que consegue lidar com várias coisas hoje ele é muito mais requisitado do que aquele que só trilhou um caminho né Cláudia exatamente não dá pra ficar só numa coisa só você tem que correr atrás o mundo tá exigindo cada vez mais que a gente entenda de assuntos diferenciados até porque pra você atender uma pessoa você tem que até pra ver o compliance o que que tá adequado funcionando você tem que entender um pouco a realidade dela né então não adianta ficar só naquela posição de advogado de bater na tecla você tá contra a lei mas assim dentro desse negócio o que que é possível fazer o que que é possível adaptar qualquer negócio que eu tô vendo até no chat uma pessoa perguntando aqui compliance na arbitragem tem que ter será que você respeita a lei de arbitragem se você tá tendo critérios pra fazer esse atendimento que tão respeitando né a tua função enfim é tudo adaptado ao negócio e a função que você desempenha então tem que você é colocar não de uma forma padrão tem que fazer uma coisa personalizada pra você poder fazer um atendimento bom isso perfeito e podem começar fazendo o curso da Cláudia fazendo o favor pois é gente a multidisciplinaridade tá no ar né é e hoje em dia assim compliance tá virando produto de luxo né você vê que no mercado tá cheio óbvio sei de curso e tal mas assim a crise tá grande as coisas tão caras então assim investir no que tiver o tamanho do seu bolso acho que vai dar pena aí que seja efetivamente objetivo e hands on né mão na massa acho que tem que ser até porque não querendo falar cada curso acho que tem a sua particularidade né mas eu acho que o que vale é muito do que cada um busca né pra frente assim conhecimento de as coisas práticas como você falou a pandemia tá aí exige que você aprenda as coisas de uma maneira muito mais rápido mas tudo a seu tempo né tem curso de um dois anos que tem a sua necessidade específica né assim como tem curso mais rápido mas legal espero que o pessoal tenha gostado é a gente aqui da diretoria da NAD tá sempre procurando trazer pros nossos membros todos sem exceção diversas áreas do direito digital diversas formas de ver de entender de estudar o direito digital justamente pra que os membros tenham esse leque de opções de estudo de trabalho como disse o Ricardo aí de hands on aí pra pra melhor atender os clientes de vocês e sobreviver aí muito obrigado Ricardo obrigado Cláudia obrigado a todos que estão aqui participando obrigado a todos vocês que ficaram até agora aqui deve ter gente aí com fome o estômago deve estar roncando o papo tá bom né duramos duas horas né mas tem muita coisa pra se falar espero ter contribuído poder dar uma luz aí na carreira das pessoas pra quem acha que tá meio perdido sem saber pra onde vai e dizer que como eu falei mais uma vez que eu tô à disposição quem quiser se interessar pelo curso me procura no linkedin no site da ccbs www.criminalcompliancebs.com e aí a gente pode conversar e obrigada mais uma vez na própria Nádia você tá na própria Nádia né você tá no comitê de crimes eu tô no comitê de crimes parece até que eu sou mentora intelectual de crimes cibernéticos segue novamente o linkedin da doutora Cláudia aí quem quiser pegar o linkedin e adicioná-lo isso tá mas com certeza o tema é empolgante se deixar mas em breve nós vamos trazer novamente temas relacionados aí contamos com a sua participação novamente muito obrigado viu obrigada a vocês vocês são muito gentis gostei demais de participar obrigada pelas perguntas que as pessoas mandaram e o que precisar podem contar comigo aí Cláudia você mandou muito bem nos slides fica tranquilo que todos foram com conteúdos foi ótimo que bom mas foi muito legal o pessoal até alguns pediram aqui eu acho que assim quem quiser algum tipo de slide algum tipo de informação pode pedir diretamente pra doutora Cláudia no linkedin dela que aí dentro da possibilidade ela envia pra cada um de vocês tá bom Cláudia? com certeza combinado bom mas muito obrigado pode fechar aí Marcelo obrigada a vocês gente boa noite gente boa noite pra todo mundo obrigada boa noite sucesso e se cuidem tchau 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 Tchau, tchau.